E eu estou sobrevivendo em um único bloco, no qual eu tenho que reproduzir mobs, criar plantações e até mesmo uma casa pra organizar os meus itens. Tudo isso pra ficar vivo e conseguir completar as missões desse livro daqui. Porém, o próximo passo da nossa evolução é conseguir fazer magia. Bom, no caso, a gente já até começou a fazer magias usando um único pote. E eu posso provar isso pra vocês mostrando esse baú. Olha a quantidade de trigo e também de madeira que a gente tá fazendo sem fazer nada. Eu literalmente planto qualquer tipo de coisa e o bloco farma pra mim infinitamente. Mas eu quero mais, a gente precisa ficar mais forte. Vejamos, quantos blocos a gente quebrou até agora? 397. Então, isso significa que se eu quebrar mais 3, uma evolução acontece? Não, não aconteceu nenhuma evolução. Eu já quebrei mais de 400 blocos e ainda continua nele e surgiu um problema gigantesco. A gente não consegue mais quebrar esse bloco. O que que é isso, mano? É... ele literalmente não quebra. Ok, livro, eu já entendi que eu preciso completar as missões. Inclusive, se a gente parar pra dar uma pequena olhadinha nele, liberou uma nova área pra eu fazer. A área de underground. Eu acho que depois que eu quebrei mais de 300 blocos, essa missão liberou pra gente. E pra eu começar ela, eu tenho que fazer uma picareta de madeira? Ok, isso é tranquilo. Bom, então primeiro, já que eu quero usar magia pra ficar mais forte, eu não posso ficar adiando isso. Isso porque se a gente usar o mod do Botânia, eu consigo combar ele com o Mystical. Esse mod faz literalmente qualquer minério, eu não tô brincando. Por exemplo, se eu pesquisar aqui por semente de ferro, aparece pra gente criar usando o próprio mod. Só que a gente teria que ter ferro, Churchill e também um Prosperite pra fazer. Que é tranquilinho, a gente tem os itens. Só que o problema é que pra farmar semente e criar todo tipo de item, eu tenho que fazer um pedestal primeiro. E aí vai item, muito ouro, pedra lisa e carpete vermelho. O que que é isso, gente? E se eu for olhar no meu baú de minérios, eu tenho dois diamantes e ouro. Eu não tenho nada de ouro, tudo que eu tinha acabou. Eu acho que eu devo ter colocado pra assar alguns aqui, mas não tem tanto assim. Ó, um Prosperite, um ouro só e três cobres. Relaxa, vamos dar um jeito de mudar isso. Vamos começar pelo mais importante. Eu não preciso mais de farmar TIG. Então a gente pode quebrar esse potinho e aí eu coloco outra coisa no lugar dele. O Infério é o item mais importante desse mod de magia. Então a gente pode começar por ele. Eu só vou precisar da semente. Então a gente pode fazer desse jeito. A gente coloca Infério Essência em volta. Uma semente normal pra criar essa daqui. Depois, se eu não tiver errado, eu consigo juntar pra criar uma terra? Não, não é assim que cria. Vamos pesquisar como é que se faz uma terra de Infério. A gente junta isso com uma enxada. Até que é tranquilo de fazer, ó, enxada. A gente consegue aqui, rapidinho. Tá, vamos fazer isso logo porque tá ficando a noite. Eu tenho certeza que agora vai começar a aparecer um montão de bicho. Beleza, fizemos a nossa enxada. Junta com a terra, Infério Essência e tá lá, galera. Criamos a Essência de Infério. E agora a gente pode colocar ela pra plantar. E a gente vai ter uma farm infinita de Mística. Pra começar a mexer com magia. E conseguir farmar ferro, ouro, diamante, qualquer minério sem fazer nada. Até coloquei esses blocos do lado que a gente ganhou. Porque parece que ele acelera o crescimento do nosso Mística. Olha lá, que beleza. Ok, agora a gente pode continuar a evolução das nossas missões. Vejamos, já completamos a Flatland. Ficou faltando só pegar algumas Sepples. Mas no futuro a gente faz isso. É bem tranquilo. E agora a gente entra na Farmland. A primeira missão é a gente conseguir pegar a Banemil com uma composteira. E eu posso fazer ela usando madeiras. Bem tranquilo de fazer também. A gente tem muita madeira guardada. Porque ela farma sozinha. E eu posso vir aqui e fazer um montão de meio bloco. Pra criar a nossa composteira. Fechou. Pensando bem agora, eu ainda não criei um lugar pra fazer uma plantação. Isso pode ser importante. Tá, que tipo de coisa a gente pode colocar na composteira? Será que compensa colocar comida? Hum, não compensa porque enche bem pouquinho. A não ser que a gente use só esse primeiro item. Que eu tenho uma quantidade bem alta dele. Então não vai fazer tanta diferença assim. Ok, enchi. Vamos ver agora? Beleza! Completo! Pegamos uma Banemil. Boa, galera. E como recompensa por essa missão. A gente ganha uma semente de terra do Místico. E mais um bloco que acelera o crescimento delas. Tá, é impressão minha ou agora a gente pode produzir essência de terra pra criar terra de verdade? Nossa, mano. A gente cria terra. Beleza! Isso porque não tem como mais conseguir terra quebrando aqueles blocos. Por isso que a gente ganhou essa semente. O problema é que eu não tenho mais funil pra conseguir colocar elas pra farmar. E eu também não consigo evoluir mais quebrando esse bloco. Ok, achei uma missão que eu vou ter que reproduzir esses alimentos. Então aquilo que eu falei de precisar criar uma plantação vai ser antes do que eu imaginei. Dá pra fazer ela do lado da plantação de árvore porque eu tô precisando urgente de comida. Eu tenho que plantar logo. Eu acabei de ser explodindo por um Creeper e ele acabou comigo. Mas tá tudo bem. Porque com uma plantação comida não vai ser o problema. Beleza, o que a gente pode plantar que seja importante? Ah, faltou água. Não peguei água. Calma, deixa eu pegar o nosso balde pra eu fazer primeiro uma fonte infinita de água. Porque vai que acaba. Eu tô sem. Vamos fazer ela do ladinho da minha plantação pra não ter erro. Então eu coloco uma água desse lado, uma água desse outro lado. E agora ela tá infinita. Tá boa. Tá, vai ficar bem aqui no meio. Perfeito. Show. O que a gente pode começar plantando que seja importante? Cenoura, muito importante. Vamos plantar uma boa quantidade. Batata, nem se fala. É mega importantíssimo. E beterraba também. Só que a nossa beterraba, ela não é plantável. Então vai de cenoura mesmo, que é o que a gente tem. E batata. Fazer o quê? Ó, tomate também não planta. Então a gente pode comer ele. E a semente tá aqui junto com mais um pouco de cenoura. Cara, eu tenho que pensar como criar mais potinhos do Botânia. Ou seja, eu vou ter que conseguir minério pra isso. Plou? Plou. Hum, dá pra plantar mais um aqui, ó. Show. Enquanto eu não descubro como quebrar aquele broco indestrutível, a gente pode ir completando outras missões. Como, por exemplo, a missão de fazer várias reproduções. Eu já tenho vaca, já tenho galinha, ovelha. E agora a gente vai ter porco também dentro de casa. Ah, olha que beleza. Tem recompensa dos minérios pra gente pegar também. Ô, louco! Eu nem tinha visto. Olha o tanto de minério diferente que eu tô pegando. Caraca, isso aqui é muito bom, tá? Vamos pegar todos, porque tem até minério de diamante e outros minérios que eu posso usar pra fazer picareta. Olhando bem, falta pouquíssimos minérios pra eu terminar os blocos que podem ser encontrados na terra. É até interessante eu colocar todos eles pra assar e ter uma diversidade gigantesca de minérios. Vamos ver o quanto que a gente tem. É, dá pra melhorar. Se parar pra pensar, a gente tem pouquíssimo minério agora, principalmente ferro, não tem nada. Ok, vamos usar o nosso trigo pra reproduzir mais algum desses mobs. Eu vou ter que aumentar o espaço deles, tá? Tá ficando bem pequeno já. Tá, a ovelha já foi, agora é a vez das vacas. Meu amigo, que eu tô criando de vaca, que é brincadeira. Nem sei mais aonde tá a jurema aqui dentro, viu, gente? Tá, as galinhas não funcionam só com semente e o porco é com cenoura, então não dá pra reproduzir eles por enquanto. Deixa eu aproveitar pra colocar essas duas vacas aqui dentro também e as ovelhas também uma pertinho da outra. Perfeito. E vamos olhar agora qual missão a gente cumpriu todos os trigos. Ah, da farmland, só que não tem recompensa. Beleza, então o mais importante agora é a gente conseguir arrumar formas de reproduzir mais alimentos e também de quebrar aquele bloco indestrutível. E eu tenho uma ideia pra isso. Vamos só gastar essa benemil que a gente ganhou e eu vou colocar mais um bloco de terra que eu também tenho. Quanto mais cenoura a gente plantar, melhor. E eu acabei de descobrir que esse bloco que eu tenho aqui agora, ele serve pra acelerar o crescimento das coisas. Então, por exemplo, se eu pular aqui embaixo, usar um meio bloco aqui, agora a gente sobe e eu coloco ele por baixo, ele vai acelerar o crescimento da nossa plantação, eu acho. Tomara que funcione. Mano, olha onde spawnam o zumbi. Atrás da minha casa. Vamos dar só uma olhada pra ver se tá funcionando o potinho do Inferium. Ok, já farmou 16 Inferium e mais uma semente. Mano, esse aqui tá muito bom. Se eu conseguir muito ferro, eu vou fazer vários nesse pote. Porém, agora eu preciso muito de uma nova picareta. Então, a gente vai usar o Silent Gear pra fazer um cabo de esmeralda. Eu acho importante um cabo muito mais fortalecido. E pra picareta, qual minério a gente pode usar? Tem que ser um minério que a gente consiga quebrar tudo mais rápido. E apertando Ctrl, a gente pode ver qual deles é o melhor. Parece que se eu criar a ponta de uma picareta usando dois diamantes e um Aquamarine, a gente cria um com muita velocidade. É, se bem que ele ganha Aquatic, né? Eu não preciso disso, não. A sinergia deles é 99%. Bom, na dúvida, a gente cria uma nova. Então, vamos juntar a parte da ponta com a nossa nova picareta. E temos uma picareta do Silent Gears. Eu só espero que ela seja boa. O resto dos itens aleatórios, eu vou guardar tudo, porque a gente não vai usar isso aqui agora. Beleza, vamos fazer o teste se isso realmente compensou. É, tudo bem. Ela tá quebrando bem mais rápido do que antes. Então, creio que não vai acontecer problema. Tá lá, galera. E nós pegamos um bloco bem raro e completamos uma missão graças a ele. Qual que foi? Foi de minérios? Não, não foi missão de minérios. Será que foi no Underground? Talvez tenha sido, mas eu ainda não iniciei ela. Pera aí, então. Tive uma ideia. Vamos criar a picareta de madeira pra eu dar início na missão do Underground e ver o que libera pra gente. Ok, liberou muita coisa. Eu preciso começar fazendo ferramentas de pedra. Picareta. Machado. Machado. E pá. Espara também. Meu amigo, o que a gente completou de missão agora foi brincadeira, tá? Também não tem recompensa. Tristeza, tá? Tá. A próxima é a gente criar ferramentas de ferro que a gente já criou. E com isso a gente ganha muita recompensa boa. Mano, ganhamos muito ferro. Eu deveria ter visto aqui antes, uai. Parece que essa fase Underground é a hora que a gente mais vai se equipar. Porque depois de criar as ferramentas, eu preciso brigar com os mobs. 20 esqueletos, 20 creepers e assim vai indo. E logo aqui embaixo eu preciso pegar essa quantidade inteira de blocos, o que não é tão difícil, mas e a cuba estônica complicada, porque o restante acho que eu já tenho. É, esquece. Eu não tenho não. Já que a minha tá quebrando, vamos fazer uma nova pá também, importante. Agora é voltar à parte da mineração até encontrar algo que me ajude ou seja bom pelo menos. Meu Deus, a quantidade de minério que eu peguei foi absurda. Mas o problema é que eu tô quase morrendo. Eu não posso morrer de forma nenhuma nessa série. Então vamos usar o pão pra gente se alimentar e minha vida recuperar o mais rápido possível. Essa foi por pouco. Apareceu um esqueleto, nada quase me matou. Beleza, baú de minério está começando a ficar lotado e eu peguei muito ferro. Meu Deus, galera. Vocês não fazem ideia o quão isso é bom pra mim. Eu peguei 7 ferros e com isso eu vou conseguir fazer mais um potinho do botana. Já vou até preparar. Ó, vamos colocar um do ladinho do outro e agora falta só o nosso ferrinho assar. Já vou deixar mais um baú pronto pra eu fazer o nosso funil. Cadê a nossa redstone que também precisa? Então, eu esqueci só de uma coisa muito importante. Não tem como fazer nada sem um pote. E pra fazer essa belezura eu tenho que conseguir ter racota que se faz com argila. Ok, tranquilo, tranquilo. Argila não é o problema, a gente já tem. Dá pra fazer aqui quantas? Deu pra fazer 8. Tá ótimo, é a quantidade certa que a gente precisa. Já coloca pra assar. E tijolo, que eu preciso de argila também. Nossa, pera aí, então não posso assar tudo não, galera. Calma, tem que assar metade só. Na verdade eu preciso só de 5. Então é 5 que a gente vai assar. Deixa eu quebrar isso aqui pra gente transformar isso em bloco. Pra ser bem sincero, é bem mais fácil do que eu imaginei fazer potinho do botânia, tá? Tá acontecendo um problema gigantesco. Tô em falta de carvão, tá? Tô tendo que usar madeira pra assar as coisas porque senão não funciona. E já que eu quero me tornar um mago pra ficar muito rico usando o mod mystical, eu coloquei tudo que a gente vai precisar pra mexer com ele e pra assar agora. Até a quantidade de ouro que eu vou precisar tá quase pronta. E a pedra lisa também. A única coisa que vai tá faltando pra fazer o pedestal são carpetes, galera. Eu vou ter que pegar carpete branco e depois fazer corante vermelho. Bom, se parar pra pensar, até que tá tranquilo. Porque, ó, a gente consegue usar a nossa tesoura e a gente pega lã com as ovelhas pra conseguir muito carpete. Ponto, aí é tranquilo. Vem cá, ovelhinhas. Me dá muita lã, hein, que eu preciso, minha filha. O máximo que você puder, por favor. De coração, me ajuda aí, vai, me ajuda a te ajudar. Bom, deu pra pegar 16 e eu acho que isso já é o suficiente. Nossa, mano, agora que eu percebi, minerando os blocos, galera, liberou novas fases pra fazer. A parte da magia, do mod Ars Novel, também tem a parte Abyss, que é algo mais aquático. O mod Bamblezone, meu Deus, que da hora. Tem muita coisa pra gente mexer. Eee, olha que beleza. Também tem recompensa na área dos minérios pra gente pegar e eu completei todos. Não, tá faltando dois minérios só. Olha isso. Não, três, na verdade. E na parte do Overworld, a gente liberou essa área? Ou isso aqui já tinha? Não, é uma área nova. Ah, é nessa área que eu preciso brindar 40 animais pra completar a missão. Que louco, mano. Tá liberando um montão de coisa pra gente fazer. Mas vamos por partes, senão eu fico perdido. A gente precisa fazer os potinhos do Botânia pra começar a farmar, que é o mais importante. Então, vamos criar um pote de flor. Dá até pra fazer dois aqui. Olha que beleza, dois potinhos. Com isso, a gente junta com a terra cota. E agora só ficou faltando fazer o nosso funil. Eu não tô nem acreditando que isso deu certo. A gente vai ter mais um potinho pra farmar o que eu quiser. Só que aí, o que eu vou farmar? Eu não pensei. O que pode ser muito importante agora pra gente? Porque, bem, semente de minério eu não consigo fazer ainda. Além de eu ter que ter Tertium, que é o minério mais evoluído do minério de Infério, eu também teria que ter os Altar pra conseguir fazer o ritual, que a gente não tem ainda. Então, quem sabe eu não posso usar a nossa semente de terra pra eu farmar a terra. Minha terra acabou mesmo, terra é importante, ué. Caraca, verdade, eu tô sem terra, não pensei nisso. Opa, esqueletinho. Se bem que eu preciso de você mesmo, hein, cara. Você pode vir aqui pra completar minha missão? Não, não, não cai no void, não cai no void. Não, não, não morre do fogo, não. Deixa eu acabar com você. Tomara que tenha contado pra mim essa missão. Tá, eu acho que essa plantação não vai ligar se eu pegar uma única terrinha. Eu tenho que só tapar esse buraco pra não ficar assim, né? E o perigo de eu cair e morrer. Vamos transformar ela em um bloco de Infério pra crescer um pouquinho mais rápido. Agora a gente coloca a terra também e voilá, galera. Vai começar a farmar a essência de terra pra eu poder criar várias terras. E com o nosso pote de botânia já farmando 34 essência, eu acho que eu já consigo evoluir pra próxima, que é a essência de Prudentium. Porque nesse mod eu vou evoluindo as essências até chegar na última e mais cara de todas. Que é a essência de Supreme, só que ela é muito cara pra chegar até ela. Bom, resumindo, vamos precisar ter um cristal de Infusion pra fazer a evolução. E a gente usa todos esses itens, que eu provavelmente já tenho. Vamos só ver se eu tenho Infério que eu não me lembro de cor. Ok, tenho Prosperite, tenho um diamante, mas ele vai servir pra uma boa causa. Com esse daqui no futuro a gente vai farmar minério infinito, fica vendo? Bom, o Craft era esse e olha que bacana agora. Se eu pegar o nosso Infério com esse cristal no meio, eu consigo evoluir ele pra Prudentium. E com esse Prudentium eu consigo evoluir pra o próximo minério que é o de Tertium. Só que aí vai ficando muito caro, tá vendo? É por isso que eu tenho que farmar muito, galera, muito mesmo. E agora, enquanto eu vou deixando formando o nosso item de magia que vai mudar o jogo pra gente, chegou a hora de colocar a mão na massa e quebrar oito bloco. Opa! Pera aí, eu tô ficando louco ou eu acabei de ver um Slime spawnando pra gente? Sem brincadeira, até agora eu quebrei 730 blocos. É muita coisa. Mas se eu realmente vi spawnando Slime, isso é um ponto positivo. Ferrou, 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 ferrou muito, ferrou muito, ferrou muito, preciso de armadura logo. Não! Tá, se ele vier pra cá eu acabo com ele. Cadê meu pão? Eu guardei meu pão. Não, não! Meu Deus, o que eu posso fazer? Minha única alternativa foi me tampar correndo, galera. E agora eu posso comer cenoura em paz. Que que é isso? Que doideira. Quando tudo começa a dar certo, algo dá errado. Mas ó, enquanto eu tô escondido, se liga na quantidade de minérios que a gente pegou. É muita coisa, mano. A gente tá lotado de minério agora. Esse aqui é só o segundo baú porque o primeiro lotou. Será que dá pra ver o de baixo agora? Não, o esqueleto ainda tá ainda. Agora dá. Olha isso daqui. Muito minério. Eu tô com oito ouro, alguns ferros e diamante. Era exatamente isso que eu tava precisando pra começar a mexer com o mystical. Será que veio mais ouro? Veio mais ouro e minério. Mais ferro também. Mais diamante. Eu só vou esperar esses bichos que querem me atacar sair daqui pra eu ficar vivo. Olha lá onde o esqueleto tá. Pensando bem, eu só comecei a fazer minha casa. Eu tenho noho de terminar lá também. Pra eu ficar mais seguro, né? Ok, agora a gente pode colocar o nosso ferro pra assar, o nosso ouro que é muito importante e as nossas pedras terminaram de ficar prontas. Sabendo disso, eu posso pegar a nossa lã, criar alguns carpetes com ela. Vamos ver o quanto vai dar pra fazer. 24. É isso, perfeito. Eu vou precisar só de um pouquinho de corante vermelho que eu vou fazer com beterraba. Vamos ver o quanto que vai dar isso daqui. Tomara que dê uma quantidade alta. Vamos lá, vamos lá. Mentira que deu certo. Mano, foi a quantia exata. Que doideira. Bom, ficou faltando só um único ouro, gente. Será que formou muita terra pra gente? Formou 13 essências de terra. Com isso, se eu juntar ela, a gente cria quantas? 24 terras. Caraca, isso é muito bom. Ó, vamos ver se isso vai dar certo. A gente vai começar criando esse painel. Eu preciso fazer 8 dele no total. Então vamos colocar aqui, Ctrl. Não posso errar a quantidade. São 8, né? 8 desse daqui. Com o restante, eu crio esse do meio e ainda sobrou recurso. Foi a quantia certinha, mano. Agora a gente vai ter que fazer um lugar pra mexer com isso. E como aqui vai ser a minha casa, eu tô pensando em abrir uma área nesse canto, como se fosse uma porta nova, que vai levar direto pra área do Místico. E eu acho que, pelo menos, pra aquilo ali, podia usar um bloco um pouquinho mais bonito, né? Um bloco mais diferente, tipo esse daqui, ó. Ficaria legal. Na real, que eu achei um bloco bem mais bonito pra fazer e bem mais barato, só usando a Coboistone. Olha que legal que ficou. Mas ok, acabou a brincadeira agora. No meio, a gente coloca esse altar de infusão e agora é só seguir esses brilhos e colocando os pedestais que a gente criou. Porque o altar vai tá totalmente completo pra eu poder começar a criar sementes. E esse altar é simplesmente incrível. Porque você liga no quão prático a gente criar uma semente pra começar a farmar ferro. Eu só vou ter que conseguir 4 Tertium. Será que já dá pra fazer? Eu lembro que eu tinha 1 Tertium, né? Eu tenho 1, eu tenho também, tem 3 Prudential. Hum, acho que dá. Ah, nesse tempo deve ter farmado muito Inferion pra gente, quase um pack. Eu preciso criar uma semente de Prosperite também, que é super importante. E agora, a hora da verdade. Vamos ver se vai dar certo a quantidade. Tomara que dê. Tá, deu pra fazer. 19 Prudential. E com 19 Prudential, a gente cria... Muito Tertium! Meu Deus, vai dar certo, mano. Não tô acreditando, a gente vai começar a farmar ferro. Vamos ver se isso vai funcionar, galera. Nem iluminei esse lugar ainda de tão feliz que eu tô. A gente coloca no meio o Prosperite. Nos primeiros cantos, a gente sai colocando o ferro. E no restante da ponta, a gente só coloca Tertium. Vamos ver se isso vai funcionar. Agora, a gente clica no botão pra ativar o ritual. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cria o nosso minério de ferro. Só isso que eu peço, por favor. Tá lá, mano! Conseguimos criar o minério de ferro e até começou a chover com isso. Meu Deus do céu! Que coisa boa! Com as argilas que a gente pegou, deu pra fazer mais algumas terracotas. Eu tenho mais ferro. Juntando tudo isso, a gente vai conseguir fazer mais um potinho. Só que dessa vez, pra farmar minério infinitamente pra mim. Juntar o nosso funil com o potinho de hopper. Beleza, ele já tá funcionando. Falta agora só a gente fazer uma terra boa. Porque essa terra que eu tenho, ela não é muito legal, não. Então, dessa vez, eu vou criar uma terra de prudente, galera. Pra crescer bem mais rápido o nosso ferro. De Tertium, na verdade. Coloco o Tertium, que ele é uma terra um pouco mais evoluída. A semente de ferro. E voilá! Agora, depois de muito trabalho, é só a gente esperar que eu vou ficar rico de ferro, terra e de muito inferio. Cada vez mais, levando a gente a ficar mais rico em um único bloco.